Olá, muito bom dia, sou o Anderson Junck e esse daqui é o Jornal da TV SB Notícias. Muito bom dia para você que nos acompanha e começamos aqui o nosso jornal com uma notícia bastante preocupante. Familiares e amigos que estão se mobilizando nas redes sociais para encontrar a jovem cabeleireira Ariadne Antônia Souza Silva, moradora da cidade americana que está desaparecida desde amanhã desta quarta-feira no dia 26. Ela teria ligado para a mãe e se despedido. Segundo a família, Ariadne Dini, como é conhecida, saiu cedo de casa por volta das oito e meia da manhã com roupas de academia, trajando aí uma blusa preta, também a calça preta, tênis preto, um boné branco e uma brusa de frio cor de rosa. Ela também estava com duas bolsas. A jovem, segundo familiares, está passando por uma forte depressão e está em tratamento médico. Qualquer informação sobre o paradeiro dela deve ser feita pelos telefones 99874-6386 e 99380-1969. Eu vou aqui, você que nos acompanha e se quiser mandar informações relacionadas não somente a este caso, mas outras informações, nós estamos colocando aqui o WhatsApp do nosso jornal. E agora nós entraremos aí com um anúncio comercial, um recado aí do Nilson Araújo. Para você que vive sonhando, vamos fazer com que esse sonho se torne realidade. É o melhor negócio do Brasil. É, gente, olha, terrenos em Morro Agudo. É pertinho de Ribeirão Preto, com 200 metros quadrados. É inacreditável. Jardim Sul, loteamentos, na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. É isso aí, pertinho de Ribeirão Preto. Se você ainda não adquiriu o seu terreno, você vai ligar no telefone que eu vou passar já já, mas tem que ligar agora. Tem promoção para os nossos internautas seguidores, viu? Isso mesmo. Olha aí, parcelinhas de R$366,00 por mês. Olha, ó, invista em você, invista em terrenos, porque é algo que não desvaloriza. E tem mais transporte gratuito para você conhecer lá a cidade com saídas de Americana toda semana, todos os domingos. Atenção, hein? Ó, nós buscamos você aí na sua casa, com toda a comodidade. Mas você tem que ligar lá e agendar agora, tá? Olha, o DDD é 19-989-818778. É o WhatsApp repetindo. DDD, 19-989-818778. Ó, vá e faça investimento em você. realize seus sonhos. É, minha gente, o loteamento Jardim Sul, lá em Morro Agudo. Ó, pode confiar, porque é um negócio bom para você e para a sua família.